Programação Celebes PE, pai Antônio Bernardi. Chegando mais um final de semana e todo mundo se preparando para curtir. Vamos ver o que rola na programação do Celebes PE. Você vai ficar por dentro de tudo o que rola no PE Folia, que acontece nos dias 27 e 28 de abril. Também vai acompanhar uma transmissão ao vivo de tudo o que está acontecendo no evento em tempo integral. É por isso que ele é o meu, é o seu, é o nosso canal de celebridades. Celebes PE.com.br, o hit da cidade. A CIDADE NO BRASIL